Manchete Trump, Nájela, manchete Donald Trump que vai passar pelo primeiro inquérito criminal, julgamento por processo... Olha aí, a manchete da Maria ali. Caso da atriz de filmes adultos. Donald Trump é submetido a primeiro julgamento criminal em caso de suborno. Vamos ver a reportagem. Donald Trump está prestes a enfrentar um julgamento histórico, tornando-se o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a responder criminalmente perante a justiça. O processo, iniciado nesta segunda em Nova Iorque, envolve um pagamento de 130 mil dólares a ex-atriz pornô Stormy Daniels, destinado a silenciar sobre um relacionamento extra-conjugal durante a campanha eleitoral de 2016. Trump, de 77 anos, não é acusado pelo pagamento, mas por ocultá-lo como despesas legais da organização Trump, enfrentando uma pena potencial de até quatro anos de prisão por 34 falsificações de documentos contábeis. Seu ex-advogado, Michael Cullen, figura como uma testemunha-chave contra ele. Trump inicialmente negou o envolvimento, alegando mais tarde conhecimento do pagamento para evitar uma extorsão. O ex-presidente se declara inocente, argumentando que o caso é político. A acusação busca evidenciar padrões de encobrimento. O julgamento envolve um júri composto por 12 cidadãos de Nova Iorque e pode durar de seis a oito semanas, com a sentença podendo ser anunciada antes das eleições de 2024, sem impedir uma eventual candidatura dele contra Joe Biden. Então, você imagina, supondo-se que ele seja condenado e toda a documentação é farta, que o responsabiliza por esse suborno aí. Mesmo assim, ele pode ser candidato e, se ganhar a eleição, pode ocupar a presidência. Diferente, né? Aqui do Brasil. Ele fala que a democracia lá é fantástica, mas olha só. Então, Apoliana, o cara não... Quer dizer, ele teve o caso com a atriz de filmes adultos, depois não quis pagar, depois para indenizar para ela não... Depois pagou o suborno... Meu Deus! A gente vive uma inversão de valores bem complicada, né? Porque a gente, como você disse, muito provavelmente a gente vai ter nos Estados Unidos um candidato condenado criminalmente, diante, pelo menos, das provas que se tem, o encaminhamento que se dá para uma condenação do ex-presidente Donald Trump e algo já mais visto nos Estados Unidos, que é justamente alguém condenado concorrendo à presidência da República. E com chance de ganhar. Com chance de ganhar, né? Eu já falei aqui que já é Donald Trump eleito na Austrália, em qualquer outra galáxia, então está muito fácil a eleição para ele, mesmo com um currículo tão manchado, inclusive esse caso que a gente está debatendo aqui. Rapaz, ô Guga, agora é impressionante como todas as ações desse rapaz, seja na vida particular aí, na casa amoroso, seja nos negócios, seja na política, seja como presidente, seja como candidato, ele só se mete em confusão, em coisa errada, Guga. É, ele sempre foi uma farsa, uma fraude, né? Ele cresceu na vida inflando os valores das empresas dele para conseguir depois mais investimento. A maneira como ele ficou rico já é uma fraude. E aí a gente vê agora um candidato a presidente, ex-presidente, que está sendo processado em uma dezena de casos, esse é apenas um deles, e começa a cair, né? Aquela vantagem que parecia se consolidar do Trump como favorito nesta eleição, começa a cair, já tem muitas pesquisas dando o Biden na frente por poucos pontos, ou empate técnico, né? A mais recente do New York Times, publicado pelo New York Times, que é da Siena College, que foi quem fez a pesquisa, deu 46% para o Trump, 45% para o Biden, e essa é uma pesquisa que tem muita credibilidade. Então, esses problemas judiciais já estão mostrando que podem sim ter um custo eleitoral pesadíssimo para o Trump, e essa democracia, né, que serve de exemplo para o mundo, mas que deixa um condenado virar presidente, que deixa um sujeito que mandou invadir o Capitólio concorrer à eleição, e que muitas vezes também, né, segundo a regra deles, pode permitir até a eleição de quem teve menos voto do que a maior parte da população desejava, né? A minoria pode eleger um presidente, como foi inclusive o que aconteceu quando o Trump foi eleito. Então, é uma democracia bem manca. O Bush também, né, o George W. Bush, também foi presidente com menos votos do que o adversário ali. Foi, o sistema eleitoral é super confuso, né, nos Estados Unidos, a gente já explicou aqui várias vezes a questão dos colégios eleitorais. Não é para entender, não, aquilo não é para entender. É, não é para entender, é para confundir. Agora, eu tenho a solução para o futuro dos Estados Unidos, para, inclusive, a questão do conflito no Oriente Médio, porque uma vez que o Trump seja reconduzido à Casa Branca, acho eu que a situação lá tende a piorar ainda mais, ladeira abaixo, é o seguinte, a condenação dele é de, no máximo, quatro anos, né? Quatro anos. Pronto, condena quatro anos de prisão, ele vai eleito em novembro, e aí ele passa todo o mandato dele preso. E aí, quando ele for libertado, ele dá tchau, está solucionado. França e Teixeira. É simples assim. Amadeu, eu já fico imaginando quantos pontos o Trump vai subir, porque ele adota esse discurso de perseguição, e por mais que as pesquisas mostrem ali uma tendência, uma pequena tendência de crescimento do Biden, ao meu ver, ao que parece, toda vez que surge alguma acusação, que o Trump vai para o tribunal, o reflexo para o eleitorado dele é um reflexo totalmente diferente. Eles acreditam que ele está sendo perseguido, esse discurso cola muito em um eleitorado, que é um eleitorado que se diz conservador, Amadeu. Então, nem mesmo um caso... O conservador que paga para a amante, que tem amante, claramente... Sim. É um negócio mesmo... Que ameaça a amante. É para refletir, que bate na... Bate na amante, ameaça a amante e, por último, suborna. É, aí eu vou te falar. E mais, viu, França, acrescentando o que você disse, ele agora, já hoje, disse o seguinte, que não estão processando o Trump, estão processando a América. Não. Porque eu sou a América, é isso aí. E entra naquela questão do personalismo. E aí, eu vou te falar. E aí, eu vou te falar. E aí, eu vou te falar.